Oi, gente! Invadindo aqui o vídeo pra avisar vocês que hoje eu vou tentar irritar a Natasha Panda aqui no Murder Mystery, isso mesmo. Mas o vídeo, gente, não é isso. Ela não sabe dessa parte. Ela acha que a gente só vai jogar vestido de mandrake. Mas eu vou acabar irritando ela no meio do vídeo, né? Tentar, no caso. Gente, a gente está aqui no Murder junto com o Jean. Oi, gente! E hoje nós vamos jogar vestidos de mandrake, né, Jean? Aqui a skin de Jean, gente. Cadê? Socorro, tem muita gente aqui. Eu já uso essa faz tempo, mocota. Oi, mocota. Hoje eu estou até falando da língua de mandrake. Mas enfim, gente, já deixa o like e bora lá pra partida. Você sabe que eu vou te humilhar, né? Ah, vai, com certeza. Eu sou o melhor. Você é mó ruim. Para, Jean. Olha que eu nem vou gravar se tu começar a me chamar de ruim. Bora lá, gente! Eu sou aqui inocente. E vocês... Eu sou inocente, rapaziada. Bora, bora. Mané, papo reto. Gente, eu não sei se é mandrake. Gente, papo reto. Se eu pegar aqui a... A chave. A arma do xerife, eu vou matar o xerife na hora. Você vai pegar... Você vai pegar a arma... Ai, morri. Você vai pegar a arma do xerife para matar o xerife. Ih, olha lá, gente. Vai, Jean. Pega, pega, pega. Ah, não peguei. Ah, morreu. Mó mancada, mó mancada. Isso é ruim. Dei mancada agora. Ah, sai fora, ô. Eu sou o melhor daqui. Melhor. É que tem um probleminha aí. Ah, tá bom então. Vamos para a próxima, gente. Bora lá, gente. Das coisas que eu esqueci de começar. Nossa, como ela é lerda. Eu já ia sair andando assim e, tipo, simplesmente sair jogando, gente. Tipo, ignorei o vídeo. Eu sou inocente. E se você for murder, eu vou te matar agora, não? Tô chupando. Ah, vai. Mas você é inocente hoje? Se você for murder, eu tô falando. Eu vou pegar a arma e vou te matar. Ah, tá. Você não consegue. Você é ruim. Você não consegue. Ah, você acha mesmo. Eu acho. Olha para a minha cara. Você sabe muito bem que eu sou o melhor daqui. Ih, gente. Começou a se achar, gente. Começou. Mas eu sou bom mesmo. Oxi. Começou a exumentagem. Ah, eu espero que a menina atire em você. Eu vou nem falar nada. Eu vou atirar em mim nada. Ela tá tentando atirar sim. Tô tentando atirar em você. Eu espero muito que ela consiga. Socorro, socorro. Ai, que soltou. Oxi. Oxi. Como é que ela sabia? Então, eu não tô entendendo. Oxi. Era para ser eu o xerife. Eu ia também saber. Papo reto, você perdeu. Espera a próxima partida que eu vou te humilhar. Aham, não sei. Ponte dos desejos. Ponte dos desejos. Ai, que palhaçada, velho. Olha lá, gente. Gente. Sou inocente, gente. Hoje é muito chato, sério. Não dá. Suportável, velho. Ah, você me ama, filha. Não amo nada. Ah, não. Tô até falando errado, gente. Cadê você? Até fica toda se tremendo. Você para, hein? Eu, hein? Quem é que deu liberdade? Eu já tenho essa liberdade. Você já me deu essa liberdade faz tempo. Não tem liberdade pra ninguém, não. Vou te meter uma arma na cara. Volta aqui. Você não vai me atirar, não. Você para, hein? Não, gente. Olha lá, ela quer ser mandraque. O Gê já tá me irritando desde toda coisa de partida e tá me irritando aqui. Nem consegue falar. Deixa me agarguei. O Gê. Me agarguei. Você tá me imitando? É porque você tá gritando, parecendo uma pikmin. Eu não sou a pikmin. Aqui é a moto. Sai da minha frente se eu perder a culpa tua. Tem, viu? Sou boa, sou melhor que você. Toma. Ela tava parada. É óbvio que você vai atirar. Se eu não atirasse ela parada. Ah, não. Se ela tivesse andando, eu ia conseguir sim. Não ia não. Você é mó lerda. Lerda? Lerda é você que não passa me matando e tal. Eu quero que eu faça o que eu faça. Eu faço? Eu consigo. Eu sou bom, por favor, também. Oh, oh, vou botar você agora que eu queria você passar. Eu vou. Vamos lá. Você quer ir lá? Bora lá. Então, vamos lá. Então, vamos. Então, vamos. Então, vamos. Gente, vamos lá que eu quero provar agora. Que eu sou melhor que ele. Então, vamos. Eu, hein? Palhaçada. Gente, a gente já vai voltar pro Murder. Mas, já que esse mini querido aqui diz que passa o Thor, vamos ver. Eu vou passar. Não, a gente vai fazer uma corrida. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, mas assim, ah. Não, não. Nos 6,50 tá valendo. Quero ver. Quero ver. Só quero ver, gente. Então tá bom, tá bom. Você não é o bonzão? Eu sou. Então, eu quero ver. Vamos lá, bora. Gente, comenta aí pra quem vocês estão torcendo. Eu vou provar pra você. Eu vou provar pra você que eu sou bom. Nossa, a gente já é em suporte, tá bom? Pelo amor de Deus. Você sabe que você não é bom. Você vai cair. Você vai cair. Você sabe que eu passo, sim, quando eu quero. Se eu me concentrar, eu vou passar. 90% do tempo você não quer. Se você ficar me enchendo o saco e falando comigo enquanto eu tô passando, eu vou cair. Ah, então eu vou fazer isso. Não, eu não vou te responder. Eu te desconcentro. Ui, ui, ui. Eu vou ganhar de você. Tu vai cair. Olha o microfone todo ruim, todo robótico. Quero ver tu passar essa fase, duvido. Eu posso até morrer, mas você não passa. Vou passar, vou passar. Eu falei que você ia cair? Meu Deus. Nossa, a internet do Jean é horrível. Gente, é isso. Eu não vou terminar aqui porque já deu pra provar. Ah, vai te catar. Já deu pra provar quem é que é ruim do Tower. Jean, vamos voltar pro Murder agora. O quê? Não, não, não. Você não passou tudo. Não, mas eu cheguei até lá em cima. Não importa. A gente vai voltar pro Murder. Só a minha opinião importa. Ah, não, não, não. Não valeu. Não valeu. Vocês viram, né, gente? Bora lá, gente. Voltamos aqui no Murder depois do Jean perder, né? Porque ele é ruim no Tower. Como eu falei pra vocês, ele caiu. E é isso. O Tower é flopado. Todo mundo joga Murder. Que flopado o quê? Então ninguém liga se você é boa. Eu é... É flopado. Ah, eu e mais de 30 mil pessoas gostando de um Tower. Você não grava no Tower porque é flopado? Eu gravo sempre por você essa semana, inclusive. Mentirosa. Mentirosa. É um menino de azul. Tomara que ele te... Não é um menino de azul. Oxi, o que é que ele tem que assistir na mão? É você, certeza. Ah, ele era xerife. É aquela bacon ali, ó. Mas enfim, o Tower não tá flopado nada. Não sei de onde você tá aí. Claro que é flopado. Não, gente. De onde que o menino tira que o Tower tá flopado? Mais do que o Murder é. É, é. Vigou, papai. Gente, sério, eu tô ficando estressada com o Jean. Hoje tá difícil aqui de gravar porque, meu Deus do céu, ô menino insuportável. Você tá falando de você mesma, né? Eu não, eu, hein? Você é assim. Mas eu sou o melhor. E o Murder é mil vezes melhor do que o Tower. Ó, o que é que eu falei? Ele tá se achando, gente. Ele não tá se achando? Ele tá se achando. Gente, é ela que tá se achando porque ela é boa no Tower. Ninguém lembra desse jogo. Ah, tá. Ninguém mais joga isso. Ai, esse mapa é de novo. Eu sou o Murder e eu vou te matar. Você é a única que eu vou matar. Tá, pode matar, Jean. Já aceitei que você quer me matar, que você é insuportável, que você me odeia. Então faz o que você quiser. Não faz, não! Levei um tirão. Perfeito. Perfeito. É a vida te mostrando o que você não deve fazer. Gente, o Karma, ele é instantâneo, entendeu? É instantâneo com pessoas chatas e insuportáveis. Pelo amor de Deus, se você falar mais uma partida que vai me matar, olha, eu nem sei o que vou fazer. Eu vou te tirar a amizade. Vou embora. Vou cancelar o vídeo. Nossa, que medinho. Ai, que medinho. Ai, pelo amor de Deus, gente. Vamos para a próxima partida, vai. Tá, bora lá, gente. Eu sou inocente. Estamos aqui numa... Oficina. O que você é, Chateau Coffee? Oficina, não sabe nem falar. Sei sim, eu quero... Eu quis falar assim, e aí? Oficina. Aqui é o Workplace. Ah, só porque fala inglês, né? Só porque sabe inglês. Gente, eu não posso falar nada perto do Jean. Eu tô até gaguejando. Não posso falar nada perto do Jean, que ele fica corrigido. Claro, você não sabe falar português. E nem inglês. Nossa, quem é que foi? Então, pior ainda. Você não sabe nem o que dirá. Nossa, tomara que o menino te mate. Eu sei inglês, pelo menos. Ó, ficar aí se escondendo aí no mapa, vai perder. Ai, fica aí bugando, coisa de... Não sabe o que jogar direito. Ó, o menino vai te matar aí, tomara. Coisa de nobe. Coisa de nobe. Perfeito. Perfeito, gente. É o karma. Mais uma vez o karma fazendo o seu trabalho. Você é uma idiota. Que isso? Vai me xingar agora, mas no meio do vídeo? Vou, sabe por quê? O que você merece, você é ruim. Aqui no Word você morreu antes mesmo de mim. O que você é ruim. Tá bom então, Gilcoff, tá bom então. Nossa, gente, que menino chato. Que menino chato, que menino insuportável. Vamos pra mais um partido pra esse vídeo acabar logo, porque eu não tô aguardando mais. Ai, ai. Se embora. Ó, quer ver que ele vai falar que eu vou me matar? Sendo que ele não é nada. Eu sou inocente, mas se eu puder te matar, ainda vou querer essa opção. De novo, o que você tem contra mim? Me deixe em paz, me larga. Para de me seguir, para de estar me seguindo. Porque você me ama e eu gosto de te estressar. Não, não te amo, não. Ai, ó. Ah! Ela é lerda, como ela é lerda, nossa. Mas você me desconcentrou, você me desconcentrou, é culpa sua. Ah, não, você que é ruim, tá botando culpa em mim, me empolve. Quem que é, será? Não sei. Ai, ó, é atrás de tu. Aonde? É, ela me matou, Natasha, você ficou no meio. Eu não fiquei na mente, ninguém morreu. Ela ainda morreu. Eu morreu. Porra, nossa, que porra, velho. Porra, você. Ela atrapalha e você ainda morre. Não, porra esse teu chapéu. Eu, hein. Teu chapéu, e essa sua touca de panda que já é ultrapassada, me empolve. Você que enfeia. Porra, você que é legal, ultrapassada até o nariz, tá cara? A gente tá um fake, a gente foi passando só 10 vezes que já tá parado lá em 2010. Mais ainda do que você, e você me ama. Não te amo. Quem que disse? Você é falsificação. Mentirosa. Te odeio, gente. Eu te odeio, velho Joaquina. Eu te odeio. Você me ama, eu sei que você me ama. Não, 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 gente. Vem aqui, me dá um beijo. Nossa, eu tô fazendo até voz de bruxa já. Eu, hein. Esse menino me tira do sério, gente. Tô falando pra vocês. Era pra ser uma coisa legal. Não, você me ama, filha. Um vídeo de rossando o Mandrake. Hoje eu já estou cansada. Ela me ama, gente. Ela me ama, ela tá fingindo. Eu já estou cansada. Tive um dia muito corrido. Acordei cedo pra chegar e gravar um vídeo divertido pra vocês. E o que que acontece? Esse menino fica me irritando. O amor da sua vida, o maior ao de todos, te irritando. O maior ao de todos. É assim que ele se... Sim, eu sou o amor da sua vida. Vem aqui me dar um beijo. Homens são todos assim, gente. É isso. Vamos pra mais uma partida. Vamos lá. Sou murder. Vou matar o Jean. Vai perder. Vai perder na hora. Quer ver? Tá bom. Nem sou murder, gente. Nossa, sério. Nem é murder, eu sei. É sério. Agora que ela foi humilhada, ela vai falar que ela não é. Entendi. Eu não fui humilhada pra começar. Pra começar. Fui sim, que eu te humilhei. Me humilhou. Ai, falou que eu sou ruim e eu não fui humilhada. Não sabe ver a escrita. Ai, gente. Meu Deus. Não, sério. Cadê? Cadê o murder? Cadê o Jean? O xerife tá aqui. É você, né? É você, você tá quieto. É o Jean, gente. Quando ele fica calado, é ele. Ah, sim. Eu tô atrás de você com a faca. Eu vou botar assim. É o Jean. Cadê? Ah, sim. O xerife mata. Coitada. Ai, foi tag, gente. Tomara que o xerife te mate também. Só de raiva. Porque você tá insuportável. Vem cá, vem cá, Jean. O xerife tá aqui, ó. Aí, ó. Ela vai te atirar. Ela vai te atirar. Não vai? Vai. Você veio pra cá só pra fingir que você não é murder. Vai pra lá. Vai, mata todo mundo. Eu sei que é você, Jean-Cobre. Eu sei que é você, Maria Juguina. Olha lá, você é tão ruim que meu jogo até travou. Até caiu. Caiu? Meu jogo caiu, velho. É o karma. Gente, tô falando? Karma. Gente, é você. Você que é o meu karma. Ai, ai. Gente, aqui, ó. Todo travado, todo bugado, todo caído. Quer ver que era o murder mesmo? Se a partida acabar, quando... Coitado, vai sonhar. Ah, não é ele, não. É agora. Era a Mari. Nossa, que ódio. Mari. Tá vendo? Fica aí falando que não sabe, gente. Essa menina só dá a informação errada pra vocês. Vocês vão ficar seguindo uma pessoa dessa? Você tá falando pra vocês não me seguirem? Sim, porque você é toda desinformada. Nossa, gente. Não, sério. Chega. Cansei já a gente jogar. Sério, cansei de cal, cansei de tudo. Gente, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Mas você sabe o que era brincadeira, né? O que, Jean? O que era brincadeira? Deixa eu terminar o vídeo, vai. Eu te irritando. Oh, pera, o quê? Eu te irritando. Eu não tava... Eu não tava sendo assim porque eu quero. Não, você é assim, Jean. Para de mentir que você tá me irritando. Que eu já nem sei o que eu vou botar no título desse vídeo. Não, mas é porque eu tava fazendo um personagem, né, pro vídeo. Mentira, mentira, velho. Você não fez isso, velho. Eu não acredito que você me irritou à toa. Eu tô aqui... Gente, eu tô aqui muito irritada. Eu acho que vocês nunca viram eu tão irritada, assim. Caso é só pérola. Não, não, é... Não acredito que você fez isso, Jean. Eu vou te matar. Ah, eu não posso fazer nada. Não vou te matar. Vem. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, espero que vocês... Não, ó, gente, não sei nem o que eu tô falando. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o celular e escrever aqui. No seu... Meu Deus, parou de aprender a falar ao final do vídeo, hein. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Usa o seu like, curte o Fanda quando for comprar o Fouca com seu prêmio. Se inscreve no Instagram, o Fanda tá chamada. Não queria muito falar nada, não, mas eu sou linda. Ó você aí, Gê. É isso, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, gente.